Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Humanity aqui no Playstation 5. O jogo que pegamos aí no catálogo da Playstation Plus e estamos atualmente no capítulo 3, Fate. E a gente tinha parado nessa fase aqui, o desafio 5B, Reverse Course. Vamos começar com ele antes de ir para o 10 de 10. Mas a gente passou um tempo perdendo aqui nessa fase no vídeo anterior, deu um tempo aí para ficar experimentando, mas com ela não é exatamente tarefa fácil, embora a gente saiba também como é que essa aqui cai do outro lado. Então a gente precisa flutuar aqui e depois pular para cá, isso a gente já tinha achado como certo. Até aqui é o contrário. A gente tem que fazer esse pessoal começar a vir para cá, então é só empurrar, empurra para cima, maravilha. E aí, a gente precisa fazer o seguinte, colocar essa galera aí para empurrar aqui. A estátua vai estar aqui, aí é que eles vão conseguir, beleza. Podem então subir, né, deixa eu ver se está certo, a estátua estava até aqui, aí vão empurrar, nesse aqui eles vão para cima, aí colocam para empurrar esse aqui e colocam para ir para lá até aqui, que a estátua para aqui. A gente agora põe o nosso pessoal aí para dar uma volta e quando eles chegarem até aqui não batem em nada, né, eu acho. E daqui eles vão para a saída, vamos ver se a gente montou certinho isso aqui. Atenção, muita atenção, porque essa fase para fazer com os dois ídolos é dificílima mesmo. Precisou de horas e horas aí para conseguir pensar na solução. Muita tentativa e erro, mas a não ser que eu tenha montado errado, o que é comum até. Vamos ver. Mas não dá para comemorar, mas essa galera está rumo à saída, maravilha. Por enquanto, tudo muito bem, tudo muito bom. Ai, ah. Só tem que ver se agora a gente apontou certo e acho que sim, hein. Todo mundo saindo. Todo mundo saindo, que alegria, está aí. Montadinho, então, a solução 100% aí dessa fase. Ufa, consumiu umas horas aí, tá. Foi difícil essa fase, mas completamos esse arco, então, está ótimo. Mais dois douradinhos para a conta, agora vamos ver o desafio 10 de 10. Tomara que o 10 de 10 não seja o nível de dificuldade disso aqui, mas sim a nota do jogo, né. Então, muitas caixinhas aí, né. Saídas numeradas, são novidade aqui. São marcadas com números que precisam passar por lá de pessoas para ser destrancada. E tem viagem agora também, ó. Quando as pessoas ou o cachorro passam pelo ponto de warp, eles instantaneamente são transportados até outro. Então, de onde é que começa a andar a gente aqui para começo de conversa? A gente tem que fazer juntar o grupo, né. Então, por exemplo, se eles andarem. Tem 12 viradas. Acho que nesse começo, nem tem muito o que se fazer além de pegar esse, né. Ah, eles pegariam e seriam transportados para... Ah, mas em qual sentido eles andam, né. Essa é uma... Essa é uma questão bem real, porque, né. Estariam aqui, caírem aqui, e aí, né. O que eu saiba não tem muito como passar. A não ser que dê para, tipo... Deixa eu botar sem direcionar nada. Só para a gente ver. Em que sentido eles seguem andando. É no sentido que eles estavam, será? É. Entendi. Então, se a gente fizer, por exemplo, com que eles entrem no transporte. A partir do outro lado aqui, ó. Não tem muito problema gastar muito recurso agora. Eu imagino que vai dar certo, tá. Então, vamos deixar assim. Por enquanto, eu vou imaginar que a gente pegue esse pessoal aqui. Ah, não. Tem uma pegadinha, tá. A gente tem que voltar para esse transporte aqui por cima. Para depois chegar na outra saída. Então... Dá para desenhar aqui? Dá. Não sei se a gente está gastando muito, mas eles estão aqui, ó. Ih, o problema todo é esse buraco, ó. Aí, complica demais, a gente. Isso aqui só vai andar nesse sentido, né. Então... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Acho que a gente deu voltas demais aqui, à toa. Então, tipo, estão aqui. Podem andar para cá, ó. Aí, aqui. Está andando, beleza. Vem para cá. Agora vai até sobrar, né. Não sei se... Ih, não vai sobrar nada. Vai dar certinho, eu acho. Vamos ver, não sei se as regras do transporte estão certas. Mas eu tentei pensar aqui o melhor possível. Ah, mandaram para lá, por enquanto. Tudo bom. Tudo tranquilo. Aumentaram ali o grupo, tá. Depois de uma fase difícil que nem a outra, essa aqui vira uma benção, né. Pegou. Tranquilo. Tranquilo. Está comemorada. Boa. Uma fase bem mais light, diga-se aqui. Aí, destrancou aqui o aleatório. Agora você pode fazer que o sistema aplique modelos selecionados aleatoriamente e uma skin também aleatória para cada desafio, com algumas poucas exceções. Tá. Mas aí, para completar agora a sequência 3, é aqui, mais um. Vamos ver. Vai voltar a ter o transporte ali, ó. Só inicia aí para a gente ver o pessoal andando. A gente vai ter que pensar, ó. Putz, tem bastante coisa ali. Inclusive, Esse transporte aqui, né. Essa aqui é a... Ah, e o que são elas? Ué, a gente precisa ramificar o... O pessoal ainda também? Recomeça aí, vamos ver. Me pareceu meio... Excessivamente complexo tudo, porque... Como é que eles caiam, tipo... Aqui... É, eu não sei. Minha maior dúvida vai ser como ramificar. Ah, se bem que eles saem... Sem parar, né. Então tem que fazer com que uma galera... Não, não sei. Se eu tenho um ponto deles, né. Ou sair, gente. Sem parar daqui dessa porta... Depois... Acho que quando a gente ativar os botões, né. Deve... Deve ativar. Deixa eu botar aqui por acaso para a gente começar a entender... O funcionamento. Eles vão cair por aqui e tal. Estaria assim, né. Aí depois viriam... É, mas o meu problema é quando eles vierem, tipo... De baixo. Teria que fazer... Ah, tipo... Nunca que isso aqui daria certo do jeito que eu estou querendo fazer. Pode... Pode desistir já. Calma aí. Pega tudo aí. Mas esse primeiro ainda... Ainda ok. Porque eu quero ver o que o botão... Ativa. Deixa o ídolo, tipo, para lá. Ah, eles vão cair e vão ir para baixo. Aí deles de baixo. Se não é que eles venham para cá... E não, já acabou o número de... Depois não dá para ir para lá, não, hein. Tem que arrumar primeiro esse, então, eu acho. Recomeça aí, vai. Ah, não, deixei para... Deixei para... Quero limpar os comandos aqui. Eles estão para cá e tal... E vamos dizer que eles venham... Empurrem... Ah, ele estaria... Andaria um para cá, andaria outro para cá, e entraria ali. Mas, tipo... Vamos ver se isso abre algo, né, para começar, ou se ele precisa... De todos os blocos para... Para ativar. Ah, não. Não mudou nada, né. Depois vão sair ali e vai dar em nada, certo. Não, tem que fazer com que todos esses blocos entrem ali mesmo, então... Isso é algo para... Para se fazer. Bom, se a gente for para cima... Aqui... Eles saem daqui e já poderiam pegar... Esse ídolo... E descer. Aí eles viriam daqui... Pegariam esse também e entrariam para cá. Eles vinham para cá... Não, aí que tem um problema, né. Talvez eles... É, eu não sei. Desenha um pouco disso aqui para mim, para poder pensar... Em quantas coisas estão acontecendo. Vamos ver se vai dar certo. Ah, o que dá para fazer é botar um nosso para virar em cima desse já. É, mas vai gastar muito, né. Esse que é um... Calma aí, deixa os... Eu acho que a gente tem que botar... Vamos ver se tivesse, tipo, por exemplo, um aqui. Mas estariam aqui... E desceriam para cá... Ah, não. Vai ficar faltando. Ficou faltando um... Um comando. Aqui a gente só precisa... Que a parada vá para o lugar, tá. Isso é uma coisa... Boa. Então, por exemplo, se a gente abrisse mão de um dos ídolos ali, já... Já daria certo. Vamos limpar tudo aqui e vamos pensar um pouco. Tem que usar necessariamente aquele transporte ali... A favor. Eu acho que o jeito mais rápido é esse. Embora... A gente também possa... Tipo, tem duas alternativas, né. Ou seria por aqui. Cara, não. Deve ser aquilo que a gente estava fazendo já. E eu tenho que pensar melhor... A partir daqui, ó. É que está tão elegante até aqui. Esse que é o... Esse que é o problema, né. Até aqui é ótimo o negócio. Mas aí depois, né. Como é que a gente poderia empurrar aquilo ali gastando menos? Não tem como. Tem que começar a pensar de... De alguma outra forma aqui. Ah, e se a gente botar aqui por cima, ele não... Ele sobrescreve o outro? Não. Não ia jantar nada também. É, tipo, aqui está gastando ainda... Bem mais... Para... Para nada. Não tem... Não tem como ser... Por ali. O que talvez dê para fazer é... A ver de empurrar esse logo, né. Mas é que não faz muito sentido começar por esse o cara que enrolado eu consigo deixar de pensar e não adianta fazer nada demais ali Pior que nem tem muito como fazer sem sem pegar o ídolo aqui né a gente poderia tipo vir para cá vai ficar faltando um ali né deixa eu ver não mudaria nada para ninguém fazer isso aqui E aí E aí Nossa que falta faz tipo um comandinho a mais né coisa triste Ele considera ele saída não ele precisa que ative os dois ali acho que o que tem que pensar de trás para frente aqui É que invariavelmente precisa que seja empurrado dali né então teria que Teria que vir de cima ou daqui né no caso mas aí não aí perderia o transporte se fosse o primeiro ali E aí isso é o que quebra mais Tenta fazer sem pegar o todos os ídolos ali que estariam dando já da esquerda aí viria para cá Teria que apontar para esse aqui é isso na acho que assim ele ele passaria com um ídolo só vamos ver só para ver pelo menos tudo ativado ali aí quando ele ativa tudo aí vira o fluxo ali da da galera curiosamente vem um troféu agora segurança em primeiro lugar e o troféu destino selado também mas esse aqui a gente deixou a desejar ficou faltando um dos douradinhos ali E aí as pessoas formaram uma nova forma E aí o que é uma forma de diamante um a isso e eles adicionaram algumas faces eles estão progredindo mas eles não estão prontos ainda para ter uma alma eles não são fofos nesse estágio todos aqui reunidos e balançando a alma ah é cheio de perguntas esse aqui hein olha eu te disse que a alma era uma coisa minha certo bom primeiro as pessoas precisam entrar em forma literalmente e figurativamente eles precisam ser mais refinados precisam de mais estímulos e e falando disso devemos continuar os desafios competição uma nova estátua apareceu vamos pensar um pouco na outra vendo novos ares aqui normalmente ajuda o outro lado dizem que a competição desperta o melhor nas pessoas né conheça os outros eles são diferentes das pessoas mas também são iguais eles não compartilham nenhuma língua ou cultura em comum mas eles são exatamente iguais em um aspecto importante os outros valorizam os douradinhos tanto quanto as outras pessoas são obcecados todos eles em um nível que eu nunca entendi para ser sincero mas estou devagando o seu trabalho aqui é o mesmo de antes guia as pessoas para a luz e o douradinho junto com elas tem um pilar de luz dourada brilhando ali bom mas aqui a gente vai ter movimentos ilimitados de novo né os douradinhos e os outros os outros vão roubar os douradinhos que passarem pelo seu caminho guia-os até a saída enquanto evita fazer contato com os outros vamos ver né se eles só andarem reto aí o que acontece ó quando as pessoas chegaram ao douradinho os outros ficaram meio afoitos é os outros não vão gostar disso hein é melhor sair do caminho deles ou eles vão tomar de volta o que eles sentem que é deles por direito abre uma porta ó imagino que vai abrir outra aqui exatamente e cruzamos o caminho já dá para fazer alguma coisa ali não né tomaram tá recomeça aí pode manter o de comandante só para você tirar ali no final até aqui tá certo ao invés de vir para cá e aí tá e aí e aí o sairão isso aí beleza Vamos ver É muito doido que ele te faz essa virada E não tem como saber, né Tem que responder Em tempo real A isso, eu acho É, mas esse foi tranquilo Vamos fazer uma boa fase aqui Agora eu bloqueio Na competição A galera não aparece ali Até a gente pegar Ah não, estão indo lá já Mas o que eles fazem? Vamos ver Tá, eles ficam andando assim Talvez tenha pra Imagino que a gente possa Esmagar Os caras E tipo E é isso Vamos ver Tem que ver o que vai acontecer Com esse botão aqui Ah, ele se moveu pra frente Olha Muito conveniente Acho que não é Quer dizer, eu não sei, né O que acontece aqui Ué Ih, não era isso não, hein Putz, mas se a gente não esmaga Os caras ali E se a gente parar de apertar esse botão Deixa eu ver Não, não muda nada Ah, que complexo aqui A gente não tem como chegar Antes ainda dele E se o pessoal chocar o caminho aqui O que acontece Ah, bom Todo mundo divide Divide espaço entre si Mas é meio isso, né Eu tô meio em dúvida Sabe com o que Com esse Com esse bloco Será que ele gira uma esteira Embaixo do bloco Não, é sempre aqui A esteira É porque eu tinha impressão Mas não adianta também Porque ali é o É o espaço Do botão É, no caso Ele liga A A esteira Passando ali Não tem como a gente chegar Antes É, ele fica assim, né De todo modo E se a gente só empurrar ele Adiante aqui Vamos ver É, cortou Esse Esse caminho Que é Bom Agora não precisa mais De De nada Ah, abriu um caminho aqui Tá, isso é Isso é bom É que precisa levar o ídolo lá E tal Mas a gente pode pegar Facilmente até Esse aqui Deixar ele preso Aqui Deixar ele preso aqui no loop Um pouquinho, né Que eles vão ficar andando aqui Sem rumo ainda uma boa Tá, beleza Vocês podem Podem cair ali Que não faz diferença ainda não Calma é Quero que agora a gente pegue Esse aqui E vamos ver Esse aqui já estão indo pra saída Certo Aí vocês agora Vão pra saída Ali também Ah, vai dar certo Vai dar certo Teve que manipular Um pouco as coisas Mas Olha Andando, andando, andando E Chegou Nada que segurar um pouco Ali Não Não tem resolvido 68 Douradinhos Agora veio o modelo De poucos polígonos Fez desde como se fosse 1999 Pode aplicar Então Legal Vamos fazer a limpeza Aí agora Ah, isso aqui Se eu não me engano Também tinha na demonstração Grátis Quem diria, né A demo Cheio de De fases avançadas Aí É Porque ali ele vai Ele bate na árvore E para, né Vamos fazer isso, pessoal Não precisa pegar o ídolo ainda Fiquem assim Que tá Tá bom Vamos arrumar Primeiro As coisas E pra esse aqui Eu acho que primeiro A gente vai ter que Empurrar um pouquinho Para perto aqui Vamos ver Deve ser Opa Não peguem o ídolo não Obrigado E sim É isso aí Agora tá Tá tudo pronto Para a gente levar Os ídolos Para lá Então Vambora Podem vir para cá Aí estariam indo ali Tranquilo Beleza Aí pode cortar esse Que agora a gente iria Para cá Pegar numa boa Aqui E é isso Vamos lá Todo mundo andando Informação Nossa Como é bom voltar A ter movimentos Ilimitados ali Ajuda imensamente Nossa Tá demorando para andar Mas vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar E chegou Pronto Maravilha 100% Aqui Também Abriu outro Desafio Fanservice Ou serviço Do Ventilador Aqui Nesse caso Ah É que esse aqui Agora Vai ter que deixar Desenhado Já Antecipado É que eu não sei O quanto A gente precisa É que eles vão ficar Indo dessa porta Para outra É isso Eu acho Ou vai sair Gente ali De cima Também Deixa eu ver O que acontece Eu não sei Tem tantas portas Ali Achei meio 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 assustador Por isso Mas Está aparentemente Nada demais Tá bom Então Então Vamos lá Só para Só para esse aqui Para lá Aí vamos dizer Tipo Até aqui Assim Talvez Ah bom Vamos vendo Aí Podem subir Tipo Aqui Que eles vão pegar É que não dá Para botar comando Ali E ficar atento Com isso Depois Também Mas ok É Aí vamos pegar Esse ídolo Aqui Podem voltar Para cá Aí sobem Nesse Aí podem vir Para cá Espero que aí Tenha parado De ter os caras E aí vamos Para a saída Vamos ver Eu não sei se aqui Vai dar certo Não Porque Eu não sei O que o ventilador Vai fazer Espero Espero que algo Bom Não é Sopra Ah Estão indo Bem para longe Bem para longe Curiosamente Curiosamente tem um número De minuto De gente Mas Mas é isso aí Se eu não esqueci Vem que é um trocadilho Os outros estão ficando mais e mais frustrados a cada desafio Agora estão ativamente perseguindo o douradinho Faça o seu melhor Para chegar nele antes Vamos ver se a gente Vamos chegar juntos Não adiantou muita coisa Ih Tem Tem para todo lado ali Calma aí Pode Pode apagar Eles andaram muito aqui de cara Aqui não dá para a idade de voltarem e subirem Não Tá Ok Só para Só para ver se eu não estava forçando a barra aqui Ah Isso aqui Chegaram antes O problema era Era preparar Esse aqui Vamos lá Recomeça na real Deixa os comandos aí também Calma que não é isso também não né Vou ter que pegar esse outro aqui Então Vai ter que usar E se a gente ramificar a galera Aqui hein Aí dava para ter chegado antes né Esse que é o Reinicia aí de novo Ó Tipo Tipo Esse Divirão para cá E tal Isso Pegou o primeiro Esse Mas a gente perdeu Por alguma razão O De baixo ali Não sei Não sei porquê Deixa eu ver Ué Agora pegou Ele pegou o de cima também Ah porque voltou né Foi por isso Entendi Deixa os comandos Tá tudo certo Aí quando a gente pegar o de baixo A gente desfaz o A nossa arrumação Pegou né Aí a partir de agora A gente já põe para Para subir Só Opa Sobe Sobe E você também Todo mundo só sobe agora Isso aí Boa É o lance é a corrida Para pegar eles primeiro Uma vez você consegue isso Fica fácil Arrumar Gostei dessa fase também Legal Novesquinho de desenho Para colorir seu corpo E sua alma O vencedor leva tudo Completamente uma Corrida Agora aqui Então Eles parecem Estar bem empilhados Sobre o que eles estão Berrando ali Algum tipo de desafio Talvez A galera Botando pilha Ali Ah Claro que é Claro que é fatal Isso aqui Errou meu A gente poderia ramificar aqui Nossa tem um lá do outro lado Como é que a gente faria Para A gente tem que roubar aquele outro ali Não Recomeça aqui Deixa eu Será que quando se pula Se acelera Não Será que pulando certo A gente não Não ganha uma vantagem Aqui Isso aqui já é bom Recomeça aí Deixando os comandos Desse jeito Isso é bom Isso é bom Claramente na Uma dianteira Uma dianteira Ih Mas perdeu Ah Sabe por que Tem que pular Ao invés de ramificar Inclusive não se ramifica aqui Não A gente primeiro pula Tipo Aqui Aí a gente ramifica aqui Que bem ao mal Aqui já não tem corrida mais Vamos É tipo eles vão Ah na verdade Eles atrapalham a gente ali Também Tá Não pode deixar de pisarem no botão Também Mas ok Olha Estão tomando a dianteira De novo Boa Aí vamos ver a partida aqui Que interessa mais Pronto A gente tá Na Na frente deles Ah mas aí Desativa ali Também A gente não pode fazer isso Então não Calma Calma aí Calma aí Calma aí Isso que eles Vem daqui Só agora Eles soltaram O Outro ali Calma aí De novo Tem uma saída Do outro lado Também Ah não A gente tem que Depois de roubar Esse ídolo A gente ainda precisa Voltar ali Olha que doideira Precisa voltar Para esse lado Vamos ver se É só que não é um pulo Fácil de fazer Cara Voltar com ele É difícil Pra caramba Tá Vamos ver aqui Isso é de longe O que tá mais Me intrigando Agora É essa parada Para oi Se inscreva no canal. Cara, como a gente poderia... Pular pra lá, né? Ou será que a gente consegue impedir... Deixa eu ver um outro negócio aqui. Impedir que eles continuem andando, pra pelo menos eles não... Não ficarem destruindo ali nossa... Nossa rota, ó. Tchipu... É que agora, pelo menos... Vamos lá, pode ir... Não, não pode ir em nada, né? Na real, porque eles estão... É, bom, tá. Pelo menos os ídolos estão... Vamos deixar a galera... Presa em círculo aqui... Enquanto isso, vamos botar esse povo aqui pra andar... A gente precisa conseguir que eles, de alguma forma... E impeçam lá o... O pessoal... De... De pisar no botão, né? Será que não consegue ali, tipo... Um fluxo, quem sabe, né? Tipo... Poluir a parada, pra parar de ter... De ter gente... De ter gente... De ter gente, assim, né? De ter gente... De ter gente, assim, né? Tirar rápido... Aqui pra frente... A gente pode pisar no botão antes deles, né? E aí, tipo... Agora tá tudo errado aqui também... Nossa... Deixei tudo... Tudo bagunçado agora, mas... Acho que eu tava pensando errado... Porque a galera... Se a gente pisar naquele ali primeiro... Eles não destroem nossa plataforma, então... A grande parada... Era essa ali... Vambora... A gente consegue pegar essa aqui primeiro? Será? Pegou, né? Isso é bom... Isso é bom... Aí, tipo... Eles não vão agora... Sabotar... Nossas coisas, então... Por isso a gente consegue... Andar pra cá, ó... Legal... Ah, é que o nosso pessoal... Tudo bem... É só botar um pessoal aqui pra pegar eles, ó... Sem estresse algum... Sem estresse algum... Ah, podem vir pra cá... Não vão... Não é uma grande queda, né? Isso... Aparentemente o pulo... Ah, é que a gente parou de... Cara... A gente cortou o fluxo na pior hora... Caraca... Eu tava tão perto de... De passar ali, mas... Beleza... A gente não pode fazer com que pare de ter gente... É... Indo ali... Passam aqui esses primeiros... Beleza... Agora já pulam... Já vão direto pra lá... Boa... Volta aí agora... A... A apertar o botão sem parar ali... Beleza... Ah... Eles pegaram... Putz... Tá... A gente só perdeu... Um... Um... Um pouco do tempo... Volta aí... Mas a ideia... Já tá... Já tá certa... Vai andar pra cá e tal... Legal... Prioridade máxima... Que alguns subam... Foi... Essa galera vai lá... Buscar o ídolo... Tranquilão... Pegou... Legal... Deixa os caras indo lá... Sem parar... Aí tipo... Tranquilo ali... Né... Que a gente pode botar... Rapidinho eles aqui... Pra... Só pegar... O... Esses hilos... Não vai parar de ter... Tem gente apertando o botão... Né... Acho que não o suficiente... Ao menos... Vamos ver... Boa... Boa... Aí sim... Quase complicada... Mas os vencedores... Levam tudo aí... Muito bom... E agora que a gente avançou... Bastante nessa... Deixa eu fazer o seguinte... Voltar... E tentar... Resolver a pendência aqui do... Do plus one... Que eu tava mordido com isso... A gente conseguiu passar de bastante fase... Então... Tá... Tá bom... Vamos ver se agora... Refrescando aí o... O pensamento se não acontece algo de... Algo de bom... Tipo... Ah... Pra que empurrar... Ali não parece bom, né... Começar por esse... Que é o mais enrolado... Do outro lado... Ele andaria reto pra cá... E tal... Ah... Deixa eu só ver se o... Portal serve pra alguma coisa... Fazendo isso aqui... Acho que não... Acho que tipo... Uma vez que a gente tapa ali a entrada... Ele não funciona, né... Uma coisa importante de saber... Aí tipo... Se ele transportar ainda... O que vai acontecer com essa galera? Façam suas apostas e... Ah... Nada... Desaparece aí... No... No vácuo... Acho que o jogo nem pensou que alguém poderia... Tentar fazer uma coisa dessas... Mas... É o que é... Pra mim isso praticamente decreta que a gente precisa muito... Começar por aqui... Se a gente for direto ali... Não tem onde subir, né... Então... Teria que ser assim... Não tem nem como essa forma aqui... Tapar outra coisa... Isso que é chato... Do que é... Não tem como fazer... Mas aí vai ser ruim também... É... Então... Uh... Um... 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 Ah... Tipo, o que tem como fazer... Um... 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 Ah, isso aqui não resolve nada, essa fase aqui eu acho que a gente vai ter que deixar para outro vídeo depois mesmo, porque não vai dar tempo aqui, a gente já está chegando a uma hora de gravação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou celebrar que a gente passou na maioria das fases, a gente deixa para resolver essa aqui na sequência também. Olha, podem ir embora, vai, divirtam-se, adeus. E aí, então, isso aí pessoal, vamos deixar para quebrar a cuca depois, obrigado pela companhia de vocês, valeu para todos os comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima.